Gente, e a Prefeitura de Três Lagoas, ela está construindo aí praças poliesportivas que serão entregues ainda neste ano em bairros da cidade. Mas olha só, gente, as praças nem foram entregues e já é alvo de vandalismo. A gente acompanha agora na reportagem do Israel Espíndola. Moradores de sete regiões de Três Lagoas vão poder usufruir de novas áreas de lazer composta por praças, parquinhos, academias, quadra de areia, campo de futebol e quadras poliesportivas. O valor de investimento é de mais de nove milhões de reais. E esta praça no Jardim Glória, que nem foi inaugurada e está cercada ainda com este tablado, foi alvo de vândalos. Eles invadiram o local e depredaram o parquinho. Os trabalhadores tiveram que refazer novamente a pintura. O parquinho precisou ser repintado, ou seja, gasto do dinheiro público. Nós conversamos com o morador que pediu para não ser identificado e nos contou como aconteceu. Olha só porque é pra eles, né? E eles vão lá. Eles vão detonar. Já é um mês, um mês. Eu vou dar um mês. Pra estar tudo quebrado, esses brinquedos, essas coisas.